Desde criança eu nunca joguei bola, nunca procurei jogar bola, isso sempre foi pico. Então, eu tinha um pai que também gostava, então com seis anos ele me ensinou a fazer as picas. E com oito pra dez anos eu já fazia minha própria pica. Então, dali pra frente, esse foi meu hobby. Hoje eu tenho 34 anos, disputo campeonatos mundiais, americanos, soube campeão no Chile, estou em busca do meu trio hoje, e não consigo, não consigo parar de soltar. Isso realmente é meu esporte, eu vivo pela pipa também, sou apaixonado pela pipa, chega-me arrepiado, eu sou realmente apaixonado pela pipa. Porra, parado! É o rádio! Que dó da porra, que virei riu!